Se o irmão do Quilombo aparecer, delegado, fala pra ele não se intrometer nesse assunto que nós não queremos fazer nenhum mal pra ele. Nem pra mulher dele. Irmão do Quilombo. O doutor Rodolfo, delegado? Arado. Não vai me dizer que vosso ser ainda não sabia que era ele? Isso agora não tem importância, delegado. Vá. Vá e faça o que eles estão mandando. Vocês ainda podem fugir daqui, fugência. Eu lhes prometo que ninguém irá segui-los. Vocês vão em paz. Somem daqui ainda há tempo. Deligado, nós não estamos querendo fugir daqui. Nós estamos querendo acertar as contas com o Barão de Araruma. Agora vá embora. Isso é uma loucura, fugência. Uma loucura. Então, doutor Terra, o que a gente vai fazer? Nada, os irmãos, nada. Eles têm a senhora baronesa e a senhora moça com eles. Nós não podemos fazer nada não ser obedecer as ordens deles. E abaixe essas mãos, idiota. Vá lá, vá para o senhor. O homem vem vindo. Ele mais um capanga. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não façam nada com ele. Poupem o meu marido, pelo amor de Deus. Ah, ele nunca poupou nós, tia. Nunca. Por favor, me deixem falar com ele. Por favor, vamos tentar resolver isso de uma forma pacífica. Por favor, fugência. Por favor, eu estou lhe pedindo. A Sun-se fica aqui, com vossa mãe e tia. Você tome conta delas. É bom o vosso um ser, não tem mar com o eis, minha flor de formosura. É bom, não tem mar. Não me chame assim, Fungência. Nunca mais. Eu não estou entendendo o que é que o senhor está fazendo aqui, delegado, o senhor e os seus homens. Seu gênero foi lhe chamar, senhor barulho. Meu gênero? Seu gênero, o doutor Rodolfo. Ele não tinha nada que se intrometer nessa história. Infelizmente, eu cheguei tarde demais, senhor barulho. O que significa isso? Enquanto o senhor caçava eles no mato, eles tomaram a sua casa de assalto. A senhora baronesa e a senha moça estão nas mãos deles. M-malditos! Para isso, senhor barulho! Larguem essa arma! Larguem essa arma! Eles não estão brincando, senhor barão. Melhor obedecer. O barão só entra aqui! Desamado amor! Ele está falando sério, senhor barão. Larguem essa arma! Larguem essa arma! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.